Oi gente o dia hoje amanheceu aqui assim ó tudo de pernas para o ar olha só porque tinha falado para vocês né que minha parede de tijolinhos ó ia ser finalizada ia ser aliás ia ser né que eu ia modificar aquelas duas paredes ali tanto aquela como essa daqui essa daqui não sei se vocês lembram que um papel de parede que era de tijolinhos também e aí eu retirei que eu vou pintar ela de branco e aí ó essa outra parede aqui vai dar continuidade a essa nessa parte de tijolinhos vai ficar só tijolinho daqui vai ficar lindo e aqui pintada de branquinho já tô doida para ver o resultado eu acho que quando ele terminar os tijolinhos aí eu já vou pintar essa parede para finalizar logo tudo olha só deixa eu mostrar vocês aqui ó esses aqui são os tijolinhos não foi eu que fiz tá gente eu já mandei fazer tanto mandar fazer os tijolinhos quanto instalar ó é o giovani aqui que instala e olha deixa eu mostrar como que é esse aqui é o famoso tijolinho de gesso e fica muito lindo na parede como vocês já puderam conferir aí né na minha parede nossa fica muito massa e aí ele cola na parede com gesso também mostra um pouquinho aí giovani do gesso ó esse aí é o gesso cola é o material com que ele cola na parede também fica bem fixo bem fixo é isso mesmo não tem gente que pensa né que tem risco de de desapegar depois mas não não cai e aqui ó vocês podem ver que tem uma diferença de tonalidade é porque essa parte aqui ela já secou então quando o gesso seca ele vai ficando bem branquinho esse aqui como ele tá molhado que ele tá instalando agora então por isso que tá essa cor ainda tipo que ele tá molhado é quando ele secar ele vai ficar todo igualzinho dessa cor aqui tudo branquinho galera aí foi toda finalizada a parte da parede de tijolinhos olha que lindo ficou olha só deixa eu me distanciar aqui para a gente pegar um ângulo da parede todinha ficou legal e agora a gente vai fazer o que pintar essa parede aqui como eu falo tinha falado para vocês né a gente já começou a pintar a lei então vou deixar ela toda branquinha e acho que vai ficar lindo vai ficar massa aí já tô ansiosa para ver tudo prontinho gente são quase quatro horas da tarde a gente finalizou essa parede aqui Douglas pintou mais do que eu que eu tava no restante da casa né agilizando aqui a limpeza porque ai ficou uma zona vocês imaginam ainda tá aqui ó da tá aquela zona e agora que a gente vai começar a limpeza eu já passei um pano aqui nessa parte né já para colocar as partes da sala de jantar né o bufezinho a mesa para cá e aí começar a arrumar aqui também e prosseguir a limpeza para o restante da casa porque gesso não é mole né deixa tudo empoeirado e aí apesar de ter sido só nesse pedacinho aqui da parede mas é a sujeira fica na casa toda infelizmente essa é a parte ruim mas bora lá né e esse é o resultado galera dos tijolinhos instalados olha como fica lindo e olha o resultado da parede toda completinha de tijolinhos ó inicialmente eu tinha colocado só naquele naquele cantinho ali da tv e aí ó completei a parede todinha que veio até aqui a sala de jantar e esse cantinho aqui que antes eles tinham papel de parede de tijolinhos eu retirei o papel de parede porque ia ficar destoando demais né dos tijolinhos de gesso e aí eu retirei o papel de parede e pintamos tudo de branquinho deixa eu mostrar aqui o bufezinho ó o espelho que antes ficava nessa parede aí dos tijolinhos veio para cá ficar ficar aqui do lado da porta e centralizado com o bufezinho ó deixa eu mostrar de outro ângulo depois mostrar agora né deixa eu passar aqui para mostrar de outro ângulo olha só como ficou legal o bufezinho aí centralizado e essa parede aqui que é a parede do sofá por enquanto vai continuar assim com essa cor escura tá é um massa corrida com pigmento preto para dar essa impressão assim de cimento queimado eu pretendo mudá-la ainda mas ainda não me decidi provavelmente é vou colocar aí um bozerri mas não me decidi ainda é a cor que eu quero pintá-la e é isso assim ficou a salinha com as mudanças né no caso as mudanças que foram a instalação dos tijolinhos né continuidade dessa parede e pintar essa parede aqui de branco deixa eu mostrar mais de longe para a gente ver melhor e um outro ângulo olha só ficou tudo bem mais clean e daqui dá para a gente ver melhor que ela tá ali na cozinha fazendo o almoço e é isso galera espero que vocês tenham gostado tanto quanto eu gostei beijão e até o próximo vídeo e aí e aí